Paulo, depois de um dia muito complicado de ontem, hoje já foi um bocado mais fácil de gerir, certo? Foi, foi, mas foi um bocadinho, não muito mais fácil, porque ontem foi uma desgraça completa, ou seja, muito releiro, muito alarme, nem a direito conseguíamos andar, foi mesmo um bocado, um bocado. Depois começamos a ter receios e depois começamos a andar cada vez mais devagar, depois estávamos a partir muito longe dos nossos colegas, estamos a partir com uns 20 ou 30 km de diferença, portanto dá para ganhar muito mais muito bem. Hoje, pronto, hoje já foi um dia um bocadinho mais calmo, está um bocadinho mais de sol, não estamos com muita confiança, portanto, não estou a conseguir gerir o mau piso, ou seja, os buracos, os regos, isso está a ser um bocadinho difícil para mim, mas de resto, pronto, andar a mau piso, até temos estado a conseguir andar mais ou menos bem, agora, claro, falta quilômetros. Sim, e para a tarde tem algum objetivo definido? Não, a gente, neste momento, as distâncias estão grandes, portanto, queremos acabar o Rally, este ano acabamos os Rallys todos, portanto, isso começa a ser bom, porque não temos tido problemas menos mecânicos também, não é nada, e acho que, pronto, queremos acabar o Rally e é tudo isso. Ok, muito obrigado. Nada, obrigado.